Se você tá cansado de comer comida fria no trabalho ou na correria do dia a dia, então chegou a hora de conhecer as marmitas elétricas que vão salvar suas refeições nesse ano. Aqui é a Debra e no vídeo de hoje eu vou te mostrar as melhores opções de marmitas elétricas do mercado. Com elas você pode esquentar sua comida em qualquer lugar, seja no escritório, na faculdade ou até mesmo no seu carro. Então já deixa o like e fica comigo até o final. Ah, e vale lembrar que os links de compra, como sempre, estão aí embaixo na descrição do vídeo, caso você queira adquirir algum modelo. E se você ver o novo botão Hypar, não deixa de clicar pra dar aquela força, que isso ajuda demais a comunidade a crescer. E se você curte os nossos vídeos e quer apoiar ainda mais o nosso trabalho, considera se tornar membro clicando no botão Seja Membro logo abaixo aqui do vídeo. Assim você recebe benefícios exclusivos sempre que der e se torna um patrocinador do canal. Agora chega de papo e bora logo pro vídeo. Marmita elétrica Técor Soprano A marmita elétrica Técor da Soprano promete facilitar a vida de quem quer uma refeição quentinha em qualquer lugar, seja no trabalho ou em movimento. Com um design elegante e compacto, ela combina praticidade com segurança, sendo uma opção ideal pra quem procura uma solução portátil e eficiente pra esquentar os seus alimentos. Essa marmita elétrica Soprano possui capacidade de 1,2 litro, que é suficiente pra uma refeição completa. O seu funcionamento é a base de água, o que garante um aquecimento uniforme dos alimentos em banho-maria. Essa marmita é feita de polipropileno livre de BPA, que é um material seguro pra saúde. E a sua tampa com vedação em silicone e travas laterais impede vazamentos, mesmo pros alimentos líquidos. E o fato dela ser bivolt aumenta ainda mais a sua praticidade pra você usar em diferentes locais. E a potência de 100 watts permite que o aquecimento seja rápido, mas pode variar dependendo do tempo e da quantidade de comida. Um ponto interessante é a possibilidade de você remover a vasilha da base, facilitando o transporte. No entanto, ela não possui divisórias internas, o que pode limitar a organização dos alimentos. E vale dizer que as suas dimensões são compactas, vai aparecer aí na tela pra você. E pesa em torno de 640 gramas, ou seja, ela é bem fácil de transportar mesmo. E com uma média de 4,7 estrelas com base em mais de 450 opiniões, essa marmita soprano é super bem vista pela galera. Muitos elogiam a eficiência do aquecimento, afirmando que em alguns casos a comida pode ficar quente em até 10 minutinhos. Outros, no entanto, relataram que pra obter uma temperatura agradável, é necessário deixar o alimento por mais de 30 minutos. Uma pessoa em específico relatou que com o uso contínuo, a área metálica de aquecimento começou a oxidar, o que pode ser um ponto negativo em termos de durabilidade. Além disso, também há relatos de que uma das travas da tampa quebrou após dois meses de uso, o que compromete a vedação. E o preço total dessa marmita é de só R$ 97,00, o valor competitivo aí pro mercado. E se você estiver considerando a compra dessa marmita elétrica, vale a pena seguir as instruções do manual e ficar atento à quantidade de água utilizada. É recomendado você testar diferentes tempos de aquecimento até encontrar o ideal pro seu gosto. E se você for transportar líquidos, se certifica de que todas as travas estão bem fechadas pra evitar vazamentos. E por último, mas não menos importante, é bom ter cuidado com o uso prolongado pra evitar danos à área metálica de aquecimento. Mas de um modo geral, essa marmita elétrica Soprano TECO é uma opção prática e acessível pra quem precisa esquentar a comida fora de casa. Ela oferece boa capacidade, um design eficiente e fácil de usar. Contudo, é preciso você ficar atento à questão da durabilidade das travas e a manutenção adequada pra evitar a oxidação da base de aquecimento. Aquecedor CE-136 Multilaser O aquecedor de alimentos da Multilaser modelo CE-136 se destaca pela sua capacidade de 1,6 litro e divisórias removíveis. Ele oferece flexibilidade pra quem quer aquecer diferentes tipos de comida de forma eficiente e prática. Essa marmita elétrica Multilaser se destaca pela sua capacidade generosa que a coloca entre as opções de maior volume do mercado. O design conta ainda com divisórias ajustáveis, permitindo criar até 5 compartimentos diferentes, além de um pote extra de 200ml com tampa, que é ideal pra você transportar saladas ou frutas. Feita também de polipropileno livre de BPA, ela garante que os alimentos não vão ser contaminados com componentes tóxicos, o que oferece mais segurança pra quem se preocupa com a saúde. E ela opera com tecnologia bivolt, ou seja, ela é uma vantagem pra quem precisa usá-la em diferentes locais sem se preocupar com a voltagem. A potência de 100 watts também é eficiente, mas dependendo da quantidade da temperatura inicial dos alimentos, o aquecimento pode demorar um pouco mais do que o esperado. E o seu tamanho compacto e peso de 830 gramas, aliados à alça de transporte e trava de segurança, fazem dela uma escolha prática pro dia a dia. No entanto, a vedação das tampas internas não é 100% a prova de vazamentos, principalmente pra líquidos, o que pode ser uma limitação dependendo da refeição que você pretende carregar. Mesmo assim, com uma média de 4,4 estrelas em mais de 400 avaliações, essa marmita elétrica da Multilaser tem uma boa reputação entre a galera. Muitos elogiam a versatilidade das divisórias e a rapidez com que os alimentos são aquecidos, além da sua resistência e tamanho adequado pra refeições completas. E o preço atual de R$ 169,90 é considerado justo pelos consumidores, especialmente por conta da capacidade do design flexível. Por outro lado, algumas pessoas mencionam que a marmita desliga automaticamente após um tempo, sem que o alimento atinja uma temperatura ideal, principalmente se você tiver congelado o alimento ou ele estiver muito frio. Outro ponto mencionado é o cheiro de plástico durante os primeiros usos, algo que pode ser amenizado seguindo as orientações do manual. E se você tá planejando aquecer refeições diretamente da geladeira ou congeladas, é recomendável ligar o aparelho com pelo menos 50 minutos de antecedência, pra garantir que o alimento fique bem quentinho. Se certifica também de não usar líquidos em excesso, já que a vedação das divisórias interna não é totalmente a prova de vazamentos. E pra melhorar a durabilidade e evitar problemas com o cheiro inicial, vale a pena seguir as orientações de pré-uso do próprio manual, como aquecer água na marmita por uma hora antes do primeiro uso. Resumindo, a marmita elétrica Multilaser CE-136 oferece praticidade e flexibilidade pra quem quer organizar e aquecer refeições fora de casa. A sua capacidade de divisórias removíveis são diferenciais importantes, fazendo dela uma boa opção pra quem transporta porções variadas de alimentos. Embora o aquecimento automático e o tempo pra atingir temperaturas ideais possam ser pontos de melhoria, ela se destaca pelo design inteligente e pelo preço acessível, sendo uma escolha eficiente pro dia a dia. Aquecedor Gourmet CE-071 Multilaser Essa outra marmita elétrica da Multilaser modelo Gourmet CE-071 é uma excelente opção pra quem procura o melhor custo-benefício sem abrir mão de estilo e praticidade. Com capacidade de 1 litro e divisórias ajustáveis, ela se destaca pelo seu design elegante, sendo ideal pra porções pequenas e organizadas. Tudo isso com aquecimento eficiente. A Multilaser Gourmet CE-071 oferece uma capacidade de 1 litro que a torna perfeita pra quem prefere refeições menores e mais saudáveis. O seu corpo é feito de plástico e metal, com acabamento elegante em preto brilhante por fora e interior cinza. Com dimensões compactas de 24x11x7,5 cm e peso de só 650 gramas, ele é fácil de transportar e cabe em praticamente qualquer bolsa ou mochila. Além disso, a marmita é bivolt também, o que traz mais praticidade pra uso em diferentes locais. E ela possui 3 divisórias internas, uma delas destacável, o que permite organizar a refeição de forma separada, como saladas, frutas ou sobremesas. A tampa vem com 4 travas laterais, que garantem uma vedação segura, embora o compartimento maior não tenha uma tampa própria, o que pode ser um inconveniente pra transportar alimentos líquidos. E a marmita aquece os alimentos rapidamente, sem necessidade de adicionar água no processo, o que é um diferencial em relação a outras marmitas elétricas. No entanto, não possui controle de temperatura, o que pode resultar num aquecimento excessivo ou mesmo inadequado pra diferentes tipos de comida. E com mais de 6.200 avaliações globais e uma média de 4,5 estrelas, esse modelo da Multilaser é elogiado pela sua praticidade e eficiência no aquecimento dos alimentos. Muitos destacaram que a comida fica bem quentinha em cerca de 40 minutos, sendo uma ótima solução pro uso diário. E o preço atual de R$ 98,59 é considerado um ótimo investimento pra quem precisa de uma solução simples e acessível. Alguns consumidores ainda relataram que o produto é durável, mas outros tiveram problemas com falhas após meses de uso. A garantia de um ano oferecida pela Multilaser foi bem recebida por muitos, embora em alguns casos o produto tenha parado de funcionar novamente. Além disso, há reclamações sobre o fato do modelo não ser compatível com o uso em carro sem um conversor de voltagem, o que pode ser um ponto negativo pra quem procura uma marmita pra viagens. Mas se você tá considerando comprar a Multilaser Gourmet CE071, se certifica de que as suas porções sejam adequadas pra capacidade de 1 litro. O tempo de aquecimento pode variar, então se programa com antecedência pra garantir que a sua refeição esteja pronta na hora desejada. Caso precise usar no carro, é bom você saber que vai ser necessário um conversor de voltagem. Pra evitar problemas de durabilidade, não deixe de seguir as instruções de uso do próprio fabricante e aproveitar a garantia caso seja necessário. Mas resumindo, a Multilaser Gourmet CE071 é uma excelente escolha no mercado pra quem tá em busca de praticidade, design e, claro, um ótimo custo-benefício. Embora apresente algumas limitações, como a ausência de tampa no compartimento maior e o aquecimento que pode demorar pra certos alimentos, ela cumpre muito bem a sua função no dia a dia. Se você tá procurando uma solução simples e eficiente pra manter suas refeições quentes, esse modelo aqui certamente vale muito o investimento, principalmente pelo seu preço acessível. Marmiquente a vapor bivolt A marmiquente é uma das opções mais econômicas e eficientes quando o assunto é marmita elétrica. Com aquecimento a vapor e baixo consumo de energia, ela oferece uma forma prática e segura de esquentar suas refeições em qualquer lugar sem ressecar os alimentos. Com capacidade de 1,200 litro e feita em polipropileno livre de BPA, essa marmita é perfeita pra quem procura um equilíbrio entre funcionalidade e preço. A marmiquente tem uma capacidade adequada pra uma refeição completa. Feita de polipropileno, que é um material resistente e atóxico, ela garante a segurança dos alimentos ao evitar a liberação de substâncias prejudiciais, como o BPA. O seu sistema de aquecimento funciona a vapor, aquecendo a comida de forma homogênea sem ressecar, mantendo o sabor e a textura das refeições. E essa marmita conta com duas divisórias internas, permitindo organizar melhor os alimentos e evitar que se misturem. As suas dimensões também são compactas, e o peso leve de 850 gramas embalado facilitam o transporte. Além disso, a tampa com travas laterais proporciona uma vedação bem eficiente, evitando vazamentos mesmo ao carregar líquidos. E um diferencial importante é o desligamento automático ao final do aquecimento, que proporciona maior segurança ao usuário e evita o superaquecimento. E como a média de 4,6 estrelas com base em mais de 40 opiniões, a marmiquente é elogiada pela sua eficiência e praticidade. A galera destaca que ela aquece a comida de forma rápida, em cerca de 30 a 35 minutos, sem ressecar os alimentos. Além disso, muitos elogiaram a durabilidade do produto, com relatos de funcionamento por até 7 anos. O preço atual de R$ 179,90 é considerado justo também, principalmente pelo equilíbrio entre qualidade e valor que o produto oferece. E há também muitos elogios à facilidade de limpeza e à robustez do material. No entanto, alguns usuários sugerem que a vedação poderia ser mais eficiente para transportar alimentos com muito líquido. E se você está procurando praticidade e eficiência para esquentar as suas refeições fora de casa, a marmiquente e a vapor é uma excelente escolha. Só se certifica de programar o tempo necessário para o aquecimento, de 30 a 35 minutos, para garantir que a sua comida fique quente na hora certa. Para evitar possíveis vazamentos, é bom você não carregar líquidos em excesso, mesmo com as travas laterais. E lembre-se de que o sistema de desligamento automático é útil para a segurança, mas pode demandar um pouco mais de planejamento no uso diário. Mas de um modo geral, a marmiquente à vapor bivolt combina praticidade, segurança e um excelente custo-benefício. Com a sua tecnologia de aquecimento à vapor e divisórias internas, ela proporciona refeições quentes e saborosas sem complicação. Marmita elétrica Plus Automática Marmiquente A Plus Automática da Marmiquente é uma das melhores opções do mercado que você vai encontrar hoje, oferecendo um ótimo custo-benefício e funcionalidades completas. Com aquecimento a vapor, tecnologia bivolt e divisórias práticas, ela garante uma refeição saudável e quentinha a qualquer lugar. Com capacidade de 1,200 litro e uma saladeira de 460 ml, essa marmita aqui é ideal para quem quer organização, eficiência e segurança no preparo das suas refeições. A Marmiquente Plus conta com a capacidade de 1,200 litro que é suficiente para refeições completas e é feita de polipropileno de alta qualidade e o material é livre de BPA, o que garante que os alimentos sejam aquecidos de forma segura. Seu sistema de aquecimento é feito a vapor que utiliza a técnica de banho-maria que preserva a textura e o sabor dos alimentos sem ressecá-los. E o design inclui duas divisórias permitindo separar os seus alimentos além de um pote extra de 460 ml para saladas ou sobremesas. E essa marmita conta com tampa vedada e travas laterais que impedem vazamentos durante o transporte. Ela também é bivolt o que oferece flexibilidade para uso em diferentes locais e a sua potência de 160 watts acelera o processo de aquecimento com um tempo médio entre 20 e 30 minutos para deixar a comida quente. Outro ponto positivo é o desligamento automático após o aquecimento o que garante mais segurança ao evitar o superaquecimento do aparelho. As suas dimensões também são compactas e ela pesa só 300 gramas o que facilita muito o transporte. E não à toa esse modelo aqui é um dos mais populares do mercado com uma média de 4,8 estrelas em mais de 580 avaliações globais. Ela é amplamente elogiada pela galera que destaca a rapidez do aquecimento que em torno de 30 minutinhos já deixa a comida na temperatura ideal sendo eficiente até para alimentos retirados da geladeira. A galera também aprecia a facilidade de uso e limpeza além da funcionalidade das divisórias. Algumas críticas no entanto mencionam que a divisória apesar de útil não é tão firme assim o que pode comprometer a separação de alimentos em casos específicos. Além disso algumas pessoas relatam preferir um material de vidro no recipiente interno isso porque acreditam que aqueceria mais rápido e seria mais fácil de limpar também. E o seu preço atual de R$ 164,90 é considerado adequado para a qualidade oferecida. Mas se você está procurando praticidade e eficiência pode ter certeza que a Marmikenty Plus é a melhor escolha hoje. Só se programa para ligar a marmita cerca de 30 minutinhos antes da refeição para garantir que tudo esteja na temperatura certa. E toma cuidado também com a quantidade de água usada no processo de banho-maria já que o excesso pode causar transbordamentos. E para a maior conservação dos alimentos não deixe de usar as divisórias de forma estratégica mesmo que elas não sejam extremamente firmes. Além disso lembra que ela não é ideal para uso com alimentos congelados sendo mais eficaz com comidas refrigeradas. Mas uma coisa que é fato a Marmikenty Plus se destaca como uma das melhores opções do mercado pelo seu excelente custo-benefício tecnologia avançada e funcionalidade prática. Com aquecimento a vapor que preserva a qualidade dos alimentos ela atende super bem quem procura uma solução para refeições saudáveis e rápidas no dia a dia. Mas agora me conta qual marmita elétrica é a sua favorita? Deixa aí nos comentários. Comenta também se você tem ou já teve uma dessas e diz aí o que achou para a gente saber. Não esquece de deixar o like que é de graça ativar o sininho para não perder as novidades do canal e já segue a gente nas redes sociais para mais conteúdo. Eu te vejo no próximo vídeo se Deus quiser. Tchau!